Durante a semana de 21 a 26 de setembro, aconteceu no Brasil a Semana Cultural Militar da China, evento que teve como tema salvaguardar a paz por um futuro compartilhado. Nesses dias aconteceram uma série de atividades de intercâmbio, visando fortalecer o entendimento e a amizade entre as Forças Armadas da China e do Brasil. Em Brasília, foi realizado um evento alusivo ao Dia da China. A atividade também celebrou os 50 anos das relações diplomáticas sino-brasileiras. Convidados assistiram, na Escola Superior de Defesa do Brasil, atividades como exposição fotográfica, conferências e apresentações musicais. Durante palestras sobre a Política Nacional de Defesa da China, o porta-voz do Ministério da Defesa Nacional da China, o coronel sênior Wu Qian, disse que a China segue o caminho do desenvolvimento pacífico e sua tradição histórica e cultural valoriza a harmonia e a paz. Militares de ambos países expressaram as suas opiniões sobre as perspectivas futuras de cooperação entre os dois exércitos. A gente vê que a China e o Brasil têm interesses comuns, são países complementares, hoje a China é a maior parceira comercial do Brasil. Então a gente espera que, como já ocorreram nos outros 50 anos, que haja mais de 50 anos de prosperidade, de intercâmbio, de comunicação, não só econômica, mas cultural também. Os dois países têm muitas coisas em comum. A major brigadeiro Carla Lírio Martins disse que a troca de experiências e conhecimentos contribuiu para o desenvolvimento econômico e o enriquecimento cultural da sociedade brasileira. É um evento de extrema importância, porque celebra uma união que já dura mais de 50 anos, de parcerias estratégicas para ambos os países. E aqui na escola, especificamente, representa uma grande importância, pelo motivo de estreitar os laços também culturais e acadêmicos, com discussões importantes de professores sobre assuntos de interesse de ambos os países. Ao fim das festividades, calígrafos chineses fizeram pinturas com escritas personalizadas para todos que prestigiaram o evento. A caligrafia é uma parte muito importante da cultura da China, também conhecida como a arte da escrita. A Semana Cultural Militar da China significou muito mais do que apresentações artísticas e culturais. O evento solidifica e reforça ainda mais os laços de amizade, fraternidade e intercâmbio entre as duas nações. A Semana Cultural Militar da China significou muito mais do que apresentações artísticas e culturais. A Semana Cultural Militar da China significou muito mais do que apresentações artísticas e culturais. A Semana Cultural Militar da China significou muito mais do que apresentações artísticas e culturais. A Semana Cultural Militar da China significou muito mais do que apresentações artísticas e culturais.